Esse é o lance do Jeff Becker, ele toca a melodia com a alavanca e com o swing, com o groove ainda. Mas um bom exercício, aprender a tocar uma escala com uma nota só. Meu Deus! É difícil de controlar, né? E eu comecei a estudar isso em ideias de blues, mais pentatônicas, ou em cima das tríades, dos acordes, que no blues maior é muito tríade maior, né? Então eu aprendi a afinar um semitom. Uau, que legal! Ficou bonito demais. É difícil, não é só afinar, é afinar e botar o groove, o ritmo.